Cheia de manias, diz até que gosta, vai, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito, faz o que quer de mim, dominar o meu coração, não que você saber o que fazer, quer de te beijar, você não quer, yeah, vai, não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, vai, se eu for pro sítio, vale, se a Maurinha, ela não gosta, não, sem mim não dá, né, gente. Se eu chego tarde, ela bate a porta, vai, então me ajude a segurar, diz aí, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, yeah. Vamos sambar, vamos sambar! Você sabe cantar, continua aqui, ouviu! Vamos sambar! Vamos cantar mais um, que eu quero ver vocês, vai! Que lindas! Você sabe que gosta, vem lá! Menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito, faz o que quer de mim, dominar o meu coração, não é? Não fica sem saber o que fazer, quero te fechar, você não quer, yeah, não quer, muito obrigada, se eu não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de ir, então me ajude, vocês não sabem cantar que eu te amo, viu? Arroba Tony e Maura Vai Crizzanina 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 Crizzanina